A rotina nossa era sair todo mundo cedo, chegar a noite, defendendo o pão de cada dia, né, e as coisas estavam andando, né, sem problema. E de repente veio a pandemia e parou tudo. Eu recebi essa notícia no dia 12, né, de março, e em casa, né, pelo decreto, né, que a gente ia ter que aguardar uns dias, e depois foi aumentando, aumentando, e tá hoje até sem aula, e o impacto foi grande demais, principalmente financeiramente, né. E, enfim, né, isso, toda a categoria sofreu muito e vai sofrer muito mais ainda, porque se a Zalo não voltar, pior vai ficando. A queda foi muito grande, né, quase que 100%. Ainda tem pais que estão honrando o contrato, que ainda tá tendo essa nobreza, né, mas a maioria já não está honrando mais, e a coisa tá ficando cada vez pior financeiramente. A nossa esperança é que volte, né, que volte a reabrir as escolas aí. Nós estamos aí aguardando, mas não depende da gente, e a gente tem que cumprir o que os governadores, enfim, propõem a fazer. Essa mobilização, ela vem de algum tempo atrás, né, do próprio transportador escolar, e o sindicato, cooperativa, as pessoas que cuidam da frente, de liderança, sempre vem lutando, lutando, e a gente sempre na esperança que acontecesse. Graças a Deus, agora, a nobreza aí do governador, né, e os demais que lutaram pra gente estar aqui nesse momento, e já aguardando, né, a gente tá feliz com isso. Esse é o auxílio do Bisencioli vai funcionar pra todos os aguardadores num momento, então é um momento de angústia e desespero, né, pra botar comida na mesa. Na verdade, é pra isso que vai valer, e a gente agradece muito. Eu acompanhei desde o início, né, o Valdelino Marcelo, ele sempre tá pra gente, sempre rolou pela classe, e ele é responsável, um dos responsáveis, por esse auxílio. Agradecemos aqui, em nome de toda a categoria, em nome do sindicato, o deputado Valdelino Marcelo, que sempre nos lutou por nossa classe, sempre esteve com a gente, e mais uma vez, ele nos ajudou, e a gente agradece muito ao deputado Valdelino.